Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Baraka e hoje, galera, estamos aqui pra falar da nossa nova parceira Gamers Nation Shop Eu estou aqui pra divulgar pra você que a Gamers Nation Shop hoje está dando mouse totalmente grátis aí Pra quem for lá agora só vai pagar o frete, beleza? O mouse é um mouse mecânico aí, conta com 7 botões e 5.500 dpi Eu recomendo muito essa loja, muito confiável, então pode ir lá, o link vai ser o primeiro link na descrição Corre lá, pega o seu mouse grátis totalmente aí, ó, um dos melhores mouses games aí, mecânicos, beleza? Então aproveita e tamo junto E fala galera do Baraka Games, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem vos fala é o Barakinha Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje, galera, uma novidade muito importante e saiu uma nova versão aí do Lightspeed Provavelmente a versão aí de testes finais, tá ok? A versão oficial, mas ainda no beta final, como funciona isso, Baraka? Vocês me perguntam Galera, agora são dois, duas versões, tá? Se você for no Tap Tap, você vai ver que vai ser duas versões Eu vou deixar o link da versão nova aqui na descrição Então, se você quiser, tiver interesse de testar, vai na descrição e vai ter o link lá pra você baixar Beleza? Como é que vai funcionar isso? Galera, vai ser adicionado várias novas coisas nesse servidor Vai ser como se fosse um servidor de teste Isso também tem no PUBG de PC, tá galera? Também tem esse negócio da versão de teste Então, se você tiver interesse de verificar e de testar, vai na descrição Vamos falar um pouco sobre o que foi adicionado, galera Aqui nas imagens eu vou mostrar várias imagens pra vocês, a gente vai discutir sobre No PUBG, é o PUBG da Lightspeed, tá? Foi adicionado um novo sistema aí de clima Agora teremos clima aí, nuvens, o céu vai ser modificado As nuvens vão andar, vai ter horas que vai estar mais à noite Mais claro, mais entardecer De manhã Então vai ter vários sistemas, que é o sistema Weather, que seria o sistema de climas, beleza? Então, como vocês podem ver na imagem, é um pouquinho do clima, beleza? Vamos colocar aqui, então, a segunda imagem Aqui também, mostrando um menu Tá? Um menu novo aí Vai mudar pouca coisa no menu, não vai mudar tanta coisa assim Como vocês podem ver ali, ó Isso aqui é o GM, tá? Do jogo e tudo mais, beleza? É... Vamos pra próxima imagem aqui A criação de personagem também vai ser um pouco melhorada E um pouco modificada, tá galera? Não vai ser aquela coisa tão, assim, mal feita Como é que, muito simples como era antes, tá? Vai ser melhoradinho Aqui é mais um pouco sobre o sistema do clima Vocês podem ver as nuvens aí, o sol O efeito de entardecer e tudo mais É tudo questão climática Acho que isso aí é um sistema que eles colocaram novo no jogo, beleza? Aqui temos mais sobre a criação dos personagens Que seria aí, é... do char masculino também, né? Beleza? E aqui agora, galera Vamos aqui para mais uma novidade Que vai ser o seguinte Vai ser colocado no jogo aí A opção de você fazer manobras com a moto Como você pode ver, foi acrescentado dois botões Que ficam ali em cima dos direcionais E você clicando na moto Pode tanto inclinar pra trás Quando inclinar pra frente Assim, permitindo aí você fazer As suas manobras automobilísticas aí Se você tiver interesse, ó, o cara dando vários mortais ali, ó E tudo mais, tá vendo? Isso tudo no PUBG da Lightspeed, beleza, galera? Então você vai agora poder fazer as suas manobras aí com a moto Olha isso, o cara fez a manobra e caiu em cima da varanda, mano Beleza? Então vai ser possível você tá fazendo isso aí com a sua moto Beleza? E aqui nesse outro vídeo, galera A gente vai ver agora O campo de treinamento Isso também tem no PUBG PC É um lugar onde tem todas as armas Todas as bombas Todas as miras Todos os silenciadores Attachments Tudo Lá tem tudo Você pega e testa Não tem PVP Não tem como você dar dano em outras pessoas É somente pra você trocar tiro É... Nos alvos E testar as armas em várias distâncias 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 Até 500 metros Se eu não me engano, beleza? Ali você pode ver que ele tá dando os tiros nos alvos Tem 50 metros e tal E agora ele vai virar lá no último alvo Que é 100 metros E lá do outro lado direito Tem mais alvos ainda Que ficam mais longe ainda, tá, galera? Então tem vários alvos aí Que você pode tá Usando pra treinar a sua mira, né, galera? Então se você quer fazer Ah, vamos ver como funciona o recoil da arma tal Eu quero aprender a jogar com arma tal Eu quero aprender o recoil de arma tal Você pode entrar aí nesse stand de tiro Pra você testar, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, galera Se você gostou desse vídeo Quer mais vídeo como esse, galera? Vamos deixar uma meta nessa vídeo aqui De mil likes, beleza? Então deixa o like aí pra fortalecer Que se bater mil likes Eu vou trazer sempre vídeo Com novidades pra vocês, beleza? Assim que liberar Pra entrar no servidor do Do novo Pugela Speed de teste Eu vou trazer uma live também Pra mostrar ao vivo, beleza? Então muito obrigado Você que assistiu até aqui Você que ficou aí Tamo junto Até mais Valeu Falou Tchau 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 Tchau